oi galerinha do meu canal agora a gente vai fazer um vídeo bem legal pra mostrar tudo pra vocês que é um tour pela casa que a gente alugou em gramado e a primeira coisa que eu vou mostrar é o meu quarto que tem banheiro lindo então vou mostrar oi 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 olha gente olha isso eu mereço eu mereço olha que paisagem linda não é uma paisagem olha que lindo isso ela é enorme parece que dá até pra rolar nessa grama produção quando a gente terminar de gravar o vídeo você pode mostrar eu gravando gravando rolando na grama a gente que tá comendo aí oi 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 Aí aqui tem essa mesa Tem aqui duas cadeiras fofinhas Oi gente Aqui é a sala, gente Toda e agora A varanda Olha isso Não tem aquela grama enorme ali? Eu vou ver se eu consigo escorregar ali Rodando Ou naquela ali que eu te mostrei, hein gente? Gente, ainda está descendo aqui É muito lindo Gente, essa casa é muito linda A vista tão bem Eu adorei A noite deve ser a minha casa Deve ser um apartamento Então, a gente vai tentar rolar naquela grama ali É muito grande Gente, essa daqui é a primeira parte do vídeo Que é a apresentação da casa Linda, né? Aí, como eu estou em Gramado, gente Vai mostrar a cidade Os bairros E aqui, gente É lindo! Se vocês virem aqui para Gramado Entre nessa casa E vai amar Então, essa primeira parte do vídeo Espero que vocês tenham gostado E eu vou fazer várias partes para vocês Então Então não se esquece da primeira parte De dar o seu like Se inscreve, calma Não se esqueça de curtir, compartilhar Se inscrever Tchau, gente Tchau, gente Que tchau, Giovana A gente vai rolar, né? Não tinha esquecido, não Mas não pode falar depois disso, não Porque vai ter parte 2 ou parte 3 Agora você vai ter o que fazer isso, né, bebê? Vamos ver se vai funcionar ali naquela grama Já larga o seu dedo Não é assim, não É assim, gente Já larga o seu dedo Bote o seu like E se inscreva no canal Porque esse vídeo vai ficar muito bom, bebê Agora vamos lá Vamos lá Tem que tomar cuidado Porque aqui é pedra Quando nós ficarmos com E a gente está descalto, né, bebê? Ah, um dia que eu estou fazendo pedra Estou deitando, gente É muito legal, gente As vezes é eu Eu acho que é mais legal Do que o parque de diversões Gente, deixa o seu joinha Deixa o seu joinha Compartilhar Se inscrever E ativar o sininho das notificações Tchau Um beijo grande Até o próximo Não, porque o próximo vídeo É a parte 2, hein Mas calma aí Se inscreve muito rápido Que eu quero ganhar a placa, hein